Pessoal, nessa vida de jornalista a gente se acostuma com muita coisa, mas tem coisa que realmente soa tão absurdo que parece inacreditável. Eu nunca imaginei viver para ver o Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte da magistratura do país, conceder autorização para estados darem calote em dívidas junto à União. Pois foi exatamente isso que aconteceu. O ministro Alexandre de Moraes concedeu autorização para estados como São Paulo, Piauí, Maranhão, Alagoas, darem um calote nas parcelas das dívidas que contraíram, alegando, sabe o quê? Supostas perdas de queda na arrecadação do ICMS por conta da lei que determina a redução do imposto sobre os combustíveis. Ou seja, é uma clara manifestação contra o sistema legal. Não se trata absolutamente de uma decisão judicial, se trata de uma decisão política, lamentável sobre todos os aspectos. Como é que pode a gente conviver com esse tipo de situação aqui no Brasil? E a inércia da grande maioria da população. Aqui no estado do Piauí não deu nem tempo o imposto novo ser aplicado e o governo já estava chorando, alegando perdas de arrecadação que não tinham ocorrido. Não houve nem tempo para ocorrer essas perdas. Mas enfim, é isso. Eu quero que você assista o vídeo até o final e deixe o seu gostei. Se for o caso, compartilhe com amigos, familiares e admiradores. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, concedeu neste domingo, dia 31 de julho, liminares aos estados do Piauí e São Paulo para, supostamente, compensar a perda de arrecadação com a criação do teto para o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, sobre os combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo. Com isso, o Piauí poderá suspender o pagamento de dívidas com instituições estatais, como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. O Supremo já concedeu liminares do tipo para o Maranhão e Alagoas e a expectativa é que outros estados também tenham seus pedidos de compensação acatados. Para São Paulo, a liminar permite que o estado, a partir de agosto, realize a compensação imediata de parcelas de sua dívida com a União. O secretário de Fazenda do estado do Piauí, Antônio Luiz, disse que a perda estimada de arrecadação no estado até o final do ano é de aproximadamente 800 milhões de reais. Alguém consegue acreditar num absurdo desses? Até quando nós teremos que conviver com esse tipo de atitude de determinados ministros do Supremo Tribunal Federal? Será que essa gente não tem vergonha na cara? Que coisa! Está na cara, pessoal. Está evidente que o que o governo quer é aumentar a sua capacidade de endividamento para continuar contratando empréstimos, já que é só isso que o governo do PT aqui no estado do Piauí sabe fazer. Veja bem, o senhor secretário Antônio Luiz afirma que seriam 800 milhões as perdas até dezembro, entre agosto e dezembro. Ele estima que seriam perdas até dezembro de 800 milhões. E é exatamente este o valor que a governadora Regina Souza está encaminhando como pedido de autorização para contrair empréstimo à Assembleia Legislativa. Qual o valor? 800 milhões de reais. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes, com sua atitude, está abrindo o espaço para mais uma fraude de empréstimos aqui no estado do Piauí, que foi nisso que se transformaram esses empréstimos aqui realizados, que não servem para absolutamente nada, nada apenas para engordar o caixa do governo do PT. Pesquisamos e não encontramos na página de transparência do Senado nenhuma emenda do senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, tratando sobre recursos para infraestrutura no Piauí. Ele disse recentemente que autoridades da República estariam impedindo a liberação de recursos por ele alocados ao orçamento. Dentre as propostas de emendas apresentadas pelo parlamentar nos últimos anos, encontramos uma que amplia para cinco anos o mandato de prefeitos, governadores e presidente da República e os tornariam inelegíveis para o período subsequente. Outra proposta de emenda acaba com um tempo especial no regime geral de Previdência. Ele também quer acabar com impostos sobre doações humanitárias. O senador também apresentou emenda prevendo imunidade tributária para vacinas humanas pelo período de cinco anos. As emendas ao orçamento não constam na transparência do senador piauiense, aliado do PT, mas deveriam.